o olá vídeo que fala é algo incêndio fazendo mais o bloco e aí o sábado tá aqui no mais então eu tô tentando mil horas fazer um vídeo mas o aplicativo só tá sumindo então é isso aí eu vim no mais agora seja tentei fazer meu vídeo tower de um jogo diferente tava tudo saindo então deu certo a minha ideia e vou botar no mapa aqui ó tá nesse mapa não é que ele não tem que ser eu não tenho certeza mas eu estou as partidinhas se o aplicativo não sumir o mundo porque meu bateria tá 80 velho tem que eu tô tentando gravar mil horas sabe então tava botar nesse aqui né é o que vamos ver eu sou um survival vamos pegar nada tô pulando sabe aqui gente eu sou um survival tô vendo nada agora eu tô tá gente eu quero trazer marretão aqui porque é mais legal ai eu tava conseguindo subir eu tava pensando no branco da bolera tá de alguns lugares que eu não quero ir agora porque mas então pode bem instalar mas mas por que não se arriscar né porque não vamos lá aqui ó tipo tem algum pc aqui às vezes achei vamos lá acho que eu vou adicar para o marretão sim se eu souber pelo menos e se eu não souber eu não faço tá certo E aí ok gente gente aproveitando se eu for aqui embaixo se eu for aqui no canal para me ajudar eu vou dizer para sempre um vídeo novo não perder nenhum obrigada gente tá só mais que eu não saia mas acho que vai ser uma partida mesmo que eu não quero riscar né eu não quero riscar tá bom tem na hora tem na hora então a gente quando? A Jun platforms Está aqui Mas eu vou terminar Essa aqui primeiro Eu não saio daqui até eu terminar Essa é minha mania Não perdo nenhuma Eu vou fazer o fio de marretão também Tá, mas Hoje não Eu não quero isso Eu não tô enxergando nada Gente, eu vou ter que aumentar A luz do meu celular agora Porque se eu não tô enxergando nada Mas não pode me pegar do nada Tá, gente, agora eu tô enxergando Um pouquinho Ai, tá Quando eu saio dessa casa Eu vou desligar a luz do meu celular Gente, é 10 horas já Tá Eu vou tentar arrasteijando mesmo Sem ninguém me ver Vou sair do cileiro agora Ontem, escolha Vamos, vamos Só falta um computador O que mais? Não pegou ninguém ainda Calma A partida vai ser muito rápida, velho Mas ela tá insistindo De ficar no cileiro Como que eu vou sair daqui? Gente Lá vai pra porta Eu não vou por aqui Eu vou por uma que tá E agora eu tenho que sair daqui agora Corre Corre, 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 corre Socorro Eu não consigo sair daqui Aqui, aqui, gente Vamos, vamos Vamos, vamos É papel, é papel, é papel, é porta Aquela porta, aquela porta Aquela porta Não deu Não deu Não deu Não deu, não deu Ah não, por favor, me ajuda Não, por favor, não Por favor, me ajuda Me ajuda, me ajuda Amiguinho, amiguinho Amiguinho ou amiguinha Sei lá, me ajuda Por favor Por favor, socorro Por favor, socorro Tô vendo muita coisa Socorro, por favor, me ajuda Não, não pode Por favor Não, 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 não Amiguinho A ave tá congelando Meu Deus Tá Gente, socorro Eu tava quase terminando Tudo Epa A gente vai ficar nessa mesma Não tem o que fazer Tá, 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 tá Aê, pessoal Escapamos E agora a amiguinha vai pra outra porta, né Deixa eu ver Meu Deus, calma aí que eu tô cega Tá, a amiguinha está fu... Foge, amiguinha Eu já fugi Foge, foge, foge Foge Foge, 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 foge Ok, ela tá explorando Tá, gente Depois já foi muito legal Eu vou mudar de marreta, né Como é que eu sou E eu vou mudar de luz Vou pegar essa E marreta Vou ficar com essa mesmo Tá Aê, gente Ela fugiu Entrou uma amiguinha aqui Entrou mais pessoas Tá, fugimos todo mundo Tá Tá Tá, mano fugiu Bora ver o mapa, né Eu não tô pausando o vídeo Mas esse aí sou eu Não falo nada, não Aqui, gente Não Tem que ser esse A mensagem é muito grande Vamos nesse mesmo Vamos, vamos, vamos Oh my God I believe you never fall Tem quanto tempo tiver Terminando Eu volto com vocês Pessoal O tempo já está acabando aqui Então, tá Vamos lá Gente, eu vou gravar um gravador no PC Que não dá pra pausar Então, por isso que eu tô já acostumando, né Vamos lá Gente, isso vai ser uma Eu não vou pra outra próxima partida Vou só pra essa Porque aí o vídeo acaba Porque vai ser Duas partidas Completadas Tá Então, bora lá Vê aqui Vê que eu sou Eu não sei Que eu só posso ser marretão Não, eu não posso ser marretão Sabe, mas Eu não posso Nem cavar capuçar Nem cavar capuçar Sou survival, pessoal Isso aí Ai, velho Meu boneco fica pra cima, sabe Eu tô tentando Achar um negócio E esse negócio Eu preciso De peças de escada Não, tem que vir pra cá Certo? É pra cá Gente, eu vou subir aqui, tá E você perde essa cápsula É porque aqui tem um PC Meu Deus Eu tô tentando subir essas escadas Eu não consigo Socorro Tá, consegui Tá, vem aqui Vou caquear o PC Eu tô raque Mas é tão Dão Dão Eu sou a férias Mas é tão Dão Deixa eu raquear Mas é tão Dão Deixa eu ser livre Deixa eu escapar Do nada Do nada, né Eu Tá, gente Bora lá Que elas partiram nem os meus computadores Mas eles saíram voando, sabe Então, bora lá Se as pessoas de velho raqueando Velho, vai sobrar só um Então, tá Mas é tão Dão Dão Eu sou a férias Mas é tão Dão Dão Eu sou muito Dordia Mas é tão Dão Eu sou muito Louca 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 Tá, né Gente Fazer um bug Aqui Uma pessoa saiu E eu Terminei Tá, gente Agora vaza Vaza Sério Vaza 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 Eu tô Tando a perdida Oata Socorro Socorro Aqui Tem uma Cabe Sua Socorro Não Só tem Eu Agora Ah, claro Que você Pega Porque só Tem eu Agora Eu não Dava Conta Porque todo Mundo Saiu Gente Eu vou gravar Mais outra Partida Porque essa Não valeu Ela Vem me Ajudar Deixa Aqui Gostei Dessa Marretão A Marretão Me levou Por um Computador Eu tô Com medo Tô Com medo Tá Vou Hackear Se ela Já que Ela me Deixou Aqui Vamos Mas Vou Hackear Né Vou Hackear Se ela Me Deixou Eu posso Hackear Então Tá Não vai Tanta Partida Não Vou Hackear Aqui Se ela Deixou Eu Hackear Vou Hackear Né Ela Tá Ali Atrás E Deixou Hackear Isso Aqui Foi Muito Doido Né Sério Que Ela Não Me Leve Para Cá Eu Tô Sonhando É Possível Ó Eu Errei Ó Eu posso Errar De Quanto Eu Quiser Porque Ela Tá Ali Atrás Não Pegou Ainda Não Então Posso Até Ficar De Boas Né Então Tá Vou Hackear Hackear Eu Vou Sabe Vou Vazar Nem Pensei Tá Eu Não Pensei Em Vazar Porque Ela Vai Me Levar Para Pelo Pelo Menos Eu Acho Isso Cápsula Meu Deus Ela Tá Me Você Brincade Ou Ela Tá Fazendo Um Desafio Com Você Mesma Não Sei Nada Não Mas Ela Tá Me Pegando Só Eu Tô 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 Você Quer Que Bate Tá 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 Então E Agora Que 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 Você Quer Tá Tô Subindo Eu Entendi Eu Entendi Mas Eu Sou Mais Lenta Do Que Você Sabia Mano O que Tá Acontecendo Eu Não Posso Perder Ela De Cadê Ela Já Que Eu Não Conheci Mapa Mapona Mapona Eu Quero Mapa Mapona Mapona Perdi Ela Perdi Ela Sumiu Achei Achei Ela Achei Ela Isso É Verdade Eu Tô Sonhando Não É Possível Misericórdia Gente Do Céu Tá 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 bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tô Aqui Sério Meu Deus Gostei Dessa Marretão De vez Ela Me Prender Na casa Agora Que Tem Eu Só Não Ela Tá Me Tá E Depois Vou Ter Que Tira Um Put Dela Pra Me Fazer A capa Tá Né Não Tudo Bom Pois Eu Vejo Isso Ops Errei Quem Se Importa Agora Que Ela Não Vai Me Prender Tá Gente E Um Salve Para Ela Um Salve Salvado Sabe Ok Vamos lá Eu posso errar Porque eu não consigo hackear Não Tô muito noob Então é Tá Terminei E agora Vamos Gostei É mais fácil Eu pular daqui Sabe Senão Senão demora um ano Tá gente Vamos ver Onde ela vai me levar Estou indo Estou indo Duvido Duvido Que ela vai Deixar Eu fugir Ataque Ela vai Deixar Uma Ova Que ela vai Deixar Ataque Ela vai Deixar Sei 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 Ai Socorro Então não fecha a porta Na minha cara Tá Que senão Que senão Já viu Já viu Estou aqui Com a marretão Ela tá procurando Pensa comigo Tá gente Tá 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 Vamos lá Gente eu não combinei nada Com ela não Tá Eu não combinei nada E tá Esse vídeo tá ficando Muito doido Tá Doido 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 Eu já vou Eu já vou Vim pra cá Achei E eu errando aqui Porque a pessoa Eu já vi Que esse partido Vai demorar Um ano Sabe Então tá Tô 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 T T T T T que o alvo que a gente jogava mais porque todas as minhas coisas que tipo sobre o dragão meu sabe tudo que eu tinha raro tinha que eu tinha que eu não tô pensando em jogar ótimo tá pronto tem uma porta aqui ela tá deixando socorro eu tô com medo que ela quer me pegar e eu já não sei de nada eu só vou ficar andando aqui e tchau então pessoal foi esse vídeo já misturam muitas anos Girona e campanhas e ver nas zonas